Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop cortei em 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Sabe por quê? Você pode usar Sazon com outros temperos, com um toque final. E neste mês de janeiro, Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Esmaltec. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 991-27-0101. Além de você participar do sorteio de um kit Sazon toda semana. No final do mês, você pode ainda ganhar um lindo fogão Esmaltec. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. A 11 horas e 41 minutos a gente volta com a ronda policial do programa da comunidade. Você vai acompanhar junto com a gente informações sobre uma briga na zona sul da capital. Você já ouviu falar naquela expressão, briga de peixeiro? Imagine só, três peixeiros brigando, né? Um com uma faca, o outro com a outra situação é complicada. Mas não foi bem isso, não. Foi uma briga envolvendo três mecânicos. Eles se envolveram em uma verdadeira confusão e um acabou morto de uma maneira bastante brutal. Ele foi atingido com golpes de barra de ferro. Olha só que situação complicada, né, Gisele? Atingido com golpes de barra de ferro e perfurado com uma chave de fendas. Tudo isso a gente acompanha aqui na tela do Agora 11 e 41. Solta a reportagem. No local, ninguém quis comentar o caso. A briga começou por volta das 10 horas da manhã, quando Alex Sena e Davidson Rodrigues, o Paca, se desentenderam com a vítima, Djalma Oliveira. O crime aconteceu aqui nesta esquina. Segundo testemunhas, Alex pediu uma ferramenta emprestada de Djalma que se negou. Foi quando eles iniciaram uma confusão. Um outro suspeito, também conhecido como Paca, ajudou Alex a agredir a vítima. Djalma morreu com golpes de barra de ferro e ainda foi furado com uma chave de fenda. O SAMU fica ao lado da oficina. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu. Os dois foram para cima do seu Djalma, com uma chave de fenda na mão, onde desferiu um golpe que deu em cima do lado esquerdo do peito, que atravessou o coração dele. Ele caiu de imediato. Ainda segundo a polícia, vítima e agressores já tinham se desentendido outras vezes. O caso foi registrado no sétimo DIP. Alex e Davidson vão responder por homicídio qualificado. Veja só quanta violência produz resultados terríveis. Uma família que está chorando, infelizmente, a perda de uma pessoa é importante por conta de uma briga, de um desentendimento que de uma hora para outra se transforma em tragédia. Mas não para por aí. Na Zona Norte tem mais informações. Um homem foi encontrado morto ontem no conjunto residencial Viver Melhor 2, na Zona Norte da capital. O corpo estava enterrado em uma área, ali no conjunto, uma área verde, e a polícia foi acionada por populares, aí que encontraram a vítima. E ele foi identificado como Adriel Costa Duarte, de 20 anos, que estaria desaparecido desde a última quarta-feira. Segundo informações de testemunhas, ele havia defendido a namorada de uma tentativa de estupro. E logo depois foi agredido pelos suspeitos. Olha só que situação. E desde então ele não tinha sido mais visto. A especializada em homicídios investiga o caso e pede, inclusive, ajuda aí de quem souber desse caso, quem tenha visto esse desentendimento, para ajudar-se a chegar à autoria deste homicídio, porque foi uma questão de defesa e ele tentou defender a namorada num caso de estupro e acabou sendo morto por causa disso, Amaral. Agora olha só essa história que a gente segue com a ronda policial do programa da comunidade. Uma idosa de 93 anos ficou nas mãos de bandidos, refém, junto com outras três pessoas, durante um assalto a esta chácara aqui, no Puraquecuara, zona leste da capital amazonense. Os bandidos armados entraram no local, renderam todo mundo, inclusive uma mulher que está grávida. Uma situação bastante complicada, que a gente entende melhor, acompanhando a reportagem completa 11h44. Ronda policial do Agora no Ar. Quatro homens pularam o muro da chácara e renderam quatro pessoas. Entre elas, uma mulher grávida e uma idosa de 93 anos. O irmão do proprietário do local mora aqui. Segundo ele, os bandidos amarraram e agrediram o grupo. Eles invadiram e renderam todo mundo e amarraram um quartozinho lá que tem lá atrás. Deixam todos nós amarrados. Enquanto isso, eles fizeram a limpeza e tudinho, né? Ficaram com a arma na mão, batendo na gente. O homem ainda se machucou ao tentar tirar a faca de um dos assaltantes. A chácara possui cinco chalés. Todos eles foram roubados. Entre os objetos levados estão ar-condicionados, geladeiras, fogões, sofás, televisores e uma quantia de 400 reais. Depois do roubo, o grupo fugiu em duas picapes. A polícia só chegou no local da ocorrência depois de oito horas. Eles ainda tentaram levar esse ar-condicionado, mas não conseguiram retirá-lo da parede. Com medo de um novo assalto, a placa de vente-se já foi colocada. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Muito bem, a gente mostra uma situação bastante complicada em uma área que não tem tanta circulação assim de pessoas e que por conta disso acaba sendo o alvo do crime. Não é a primeira vez que a gente traz aqui as informações de um assalto a uma chácara. Outros já aconteceram, infelizmente, e todas as vezes que acontecem traz muito medo para as pessoas que estão ali. Uma prova disso, uma prova de ser vítima da violência é que já colocaram a placa de venda. A gente já mostrou, por exemplo, situações complicadas na BR-174, onde o proprietário acabou sendo morto na frente da mulher grávida. Então é algo que precisa ser combatido. E que a gente fica naquela ideia, caramba, se não é capital, tem movimento, tem bastante viatura rodando. Já é difícil de prever onde o crime vai acontecer, ou seja, ninguém consegue prever isso. Imagina, na zona rural, por isso que tem que ser adotadas condições de segurança. Principalmente por parte daqueles que estão nesses locais, Marcelas Marcos. Amaral, são 11 horas e 46 minutos. Deixa eu fazer uma retificação aqui, fazer um adendo à nota que a gente acabou de comentar sobre o Adriel, que foi uma vítima de homicídio identificada lá no conjunto residencial Viver Melhor 2, Adriel Costa Duarte. No primeiro momento, quando as pessoas descobrem o corpo e a polícia faz as primeiras investigações, existe uma versão dos fatos. A produção acabou de me informar que já tem uma outra linha de investigação na Delegacia de Homicídios e Sequestros, dizendo que o Adriel tem envolvimento com o tráfico de drogas. Então essa primeira informação de que ele teria morrido, em decorrência de ter defendido a namorada numa tentativa de estupro, já foi afastado pela polícia. A polícia, nesse momento, investiga o caso aí, nesse segmento, entendendo que ele tem envolvimento com o tráfico de drogas. São informações atualizadas que a produção aqui passou pra gente. Mas a gente espera que, independente do motivo, ninguém tem que ser morto por ninguém, né? Independente do motivo. Se você comete crime, se a pessoa tá cometendo crime, tem que ser presa. Essa pessoa tem que ser presa e não ser morta, né? Atualizando aí essas informações pra vocês que estão aí em casa, Amaral, e principalmente dizendo que foi a polícia que deu essas informações, a produção me repassou agora, Amaral. Sante Marce Elasmar, porque aqui a gente acaba se deparando com duas versões. A versão das testemunhas que informaram, num momento ali, que ele havia se desentendido por conta de uma tentativa de estupro, e a versão da polícia que faz a investigação e acaba identificando a ligação dele com o tráfico de drogas. A gente segue com o programa da comunidade, são 11 horas e 48 minutos. Vamos voltar com o repórter comunidade Fred Rocha, que está no ramal do Ipiranga, na zona leste da capital, mostrando a situação complicada de produtores rurais, que estão produzindo, estão plantando, estão colhendo, mas infelizmente se deparam com um ramal precário para escoar essa produção. Fred Rocha, na tela do Agora com os detalhes. Pois é, Amaral, voltamos a falar mais uma vez direto da zona leste aqui de Manaus. Agora nós estamos num terreno que pertence a uma família, você observa a entrada desse terreno, ali na frente passa a estrada que nós estávamos no bloco anterior, e a gente veio mostrar para você as pessoas que trabalham e têm dificuldade para o escoamento dos vegetais, da mercadoria. Muita gente sobrevive da venda de alfaces e outros vegetais. Vamos andar até ali, a plantação, onde a gente observa que tem bastante estufas, onde nós vamos mostrar que trabalho é esse que essas pessoas desenvolvem aqui e as dificuldades que a gente já adiantou a questão do ramal. Mas antes nós vamos mostrar ali o seu Brito, que é o responsável desse terreno. Só para você ter a dimensão aqui, são 20 metros de comprimento por 9 de largura. E a gente sabe que tem muito vegetal por aqui, mas eles não vendem tudo com tanta facilidade assim, justamente por conta da dificuldade do próprio cliente acessar esse local. Por isso, muitas vezes, eles têm que pegar aqui a alface e levar para fora do ramal para poder conseguir vender. Caso contrário, ficaria aqui. Está aqui já o seu Brito com a sua família reunida. Seu Brito, o que vocês desenvolvem aqui é um projeto de hidroponia, né? Hidroponia. A água por esse buraco aqui. Fica mais fácil para a gente trabalhar, né? Porque na terra dá mais problema, dá mais doença e aqui não dá muito. Vocês usam um fertilizante, né? Para substituir... O adubo que a gente coloca dentro da água para produzir alface. Entendi. Qual a dificuldade que o senhor tem de tirar a mercadoria daqui, no caso alface, e levar ao teu cliente? A dificuldade da estrada, que não tem estrada, né? Nós não temos estrada. E quando o chove fica difícil, que os compradores não vêm comprar. E para a gente levar fica mais difícil, que não tem estrada. Os carros ficam patinando, ficam carros atravessados, a gente fica aqui, perdendo a mercadoria. Aí fica complicado, né? Fica complicado para a gente, né? E muitas famílias também vivem disso aqui nesta área? Aqui é só hidroponia, esse ramal quase todo. Tem mais de 30 hidroponia para cá. Por enquanto só tem alface aí? Só afasto por enquanto, só tem alface. A gente vai produzir outras coisas ainda, porque estamos começando agora. Pois é, o seu Brito é apenas um exemplo de várias famílias que vivem aqui nesse local e que precisam dessa estrada para conseguir vender as mercadorias, né? Precisam escoar. Portanto, até que o problema não seja resolvido, vai ser assim, infelizmente. Os moradores trabalhando e tendo dificuldade, Amar Augusto, para ganhar um trocado, que a situação já é muito difícil, né? Nós estamos aqui na zona leste, um ramal muito longe e, enfim, as pessoas têm que conviver com essas dificuldades. Portanto, nós estamos mostrando a realidade para, de repente, a autoridade colocar o asfalto para essas pessoas que vai ajudar bastante. Eu volto com você, Amar Augusto. Fred, pelas informações, a gente mostra aqui o produto do trabalho do agricultor, do produtor rural, da família, que está disposta a trabalhar para colocar comida na mesa do brasileiro. No momento em que a gente mostra aqui a plantação de alface hidropônica, que é uma das técnicas eficientes para o plantio de alface aqui na nossa região, é interessante a gente destacar que a agricultura foi responsável pelo equilíbrio na balança comercial brasileira em 2015, ano de crise. Quando eu falo isso, eu estou também dizendo que a agricultura foi que segurou a onda da economia brasileira, isso porque tem mulher e tem homem trabalhador no campo, produzindo, sustentando, ainda que em condições precárias, essa economia que balança o Brasil positivamente. Só que, infelizmente, enquanto se tem tantos resultados na agricultura, e acredite, quando eu falo isso, eu não estou falando do agricultor extensivo, das grandes plantações de soja da região centro-oeste do país, não. Eu não estou falando disso, eu estou falando do pequeno agricultor que responde por 85% de tudo aquilo que chega na sua mesa, e também daquilo que é exportado. Então, cadê o retorno de todo o imposto que esse trabalhador paga? Cadê o retorno ou reconhecimento pelo trabalho dessas pessoas que estão no campo sustentando muita gente? Não tem. E a prova disso é que esse ramal continua o mesmo nos últimos 20 anos. Só 10 têm que eu faço matéria no ramal do Ipiranga, mostrando as condições precárias, mostrando que lá tem gente trabalhadora, tem gente disposta a trabalhar, mas, infelizmente, não tem condições para isso. Aquilo que está, observe bem, aquilo que está ao alcance do pequeno produtor fazer, ele faz, que é plantar, colher. Aquilo que não está ao alcance dele, infelizmente, está na responsabilidade do poder público, não acontece. E a prova disso são famílias com o pé no chão, como disse a Márcia Lasmar. Márcia Lasmar não se assuste de ver o produtor familiar com o pé no chão. É normal que ele faça isso. É normal que ele pise, que ele tenha esse contato com a terra. Mas não é normal que isso aconteça no ramal de escoamento da produção rural. Aí é absurdo. E, infelizmente, nessas condições, essas famílias estão sendo submetidas há muito tempo. E prova, Márcia Lasmar, que aquela alface que você come na sua casa e que, às vezes, está ali com gosto amargo, não pense que é porque o produtor não produziu direito a alface. É porque ela passou do tempo de colheita esperando uma condição adequada para ser escoada e levada até a feira do produtor ali da Zona Leste, que é o primeiro destino para essa produção. Ficou madura, a alface fica um pouco amarga, porque o produtor não consegue colher em tempo hábil e em tempo adequado devido às péssimas condições. E a gente fala do Ipiranga, mas tem uma série de outros ramais na mesma situação ali na Zona Leste, que são grandes produtores, mas que, infelizmente, são submetidos a esta situação precária. Amara, eu estava falando aqui para você que está aí do outro lado sobre democracia. Se engana quem pensa que democracia só está no dia das eleições ali, que é aquela possibilidade que a gente tem de escolher os nossos representantes e a maioria, quem pegou mais voto é quem ganha. A democracia também está na acessibilidade, no direito que eu tenho a um local com infraestrutura adequada e o outro também tem esse direito. A democracia está em distribuir os direitos de forma isonômica, igualitária e dar a todo mundo a oportunidade de trabalho com condições. É isso que eu estava falando quando eu mencionei democracia na primeira entrada do frete, coisa que essas pessoas aqui não estão tendo, elas não estão tendo esse direito. A gente mantém contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles informaram que já estão atuando no Jorge Teixeira. E na próxima segunda-feira, eles vão iniciar as ações de recuperação da massa asfáltica na rua Poraquê. Em 2015, eles informam que foi realizado o serviço de terraplanagem na rua Marapatá, que é a rua que a gente está solicitando aí, e o local que estava em completo abandono recebeu a ação em mais de 8 quilômetros da via, mas informam que a área ainda precisa de implantação de 500 metros de drenagem profunda e não existe uma data para esse início, para que se faça esses outros 500 metros e muito menos que se termine esses 8 quilômetros que foi feito o serviço. Então a gente traz aqui, mais uma vez, o mais breve possível, né? Aquela informação que ontem a gente trouxe numa outra matéria de comunidade e a gente traz aqui de novo. Não existe uma data exata para o início dos trabalhos no local. Enquanto isso, o produtor rural, como o Amaral disse, vai continuar, como eu falei, o Amaral agora repetiu, vai continuar com o pé no chão, tendo que andar com a sandália na mão, para poder chegar ao seu destino com o pé todo elameado, contando que alguém dê um pouco de água para poder lavar os pés e chegar em condições de trabalho. É um absurdo, Amaral. A gente vê isso com muita tristeza, com muito lamento, porque essa aí é só uma das denúncias de ramais sem condições para esse coamento de produção rural, viu, Amaral? Olha, Marcelo Asma, o programa agora, ele tem uma importância muito grande dentro da sociedade. E a prova disso é que a nossa maneira de fazer jornalismo aqui alcança, inclusive, cidades onde o sinal da TV em tempo não chega ainda. Um exemplo é a cidade de Ipichuna, que fica na região do Juruá, onde não tem sinal da TV em tempo, mas a população acredita que, por meio deste veículo sério de comunicação, as autoridades possam ser pressionadas a resolver um problema. É por isso que está a linha do programa agora, por meio de um verdadeiro malabarismo eletrônico feito pela equipe de produção do Agora, o Seu Bom Fim, que nos fala, via rede de dados, pelo WhatsApp, de um dos únicos pontos onde há internet hoje devido a um link dedicado na cidade de Ipichuna. São 11h57, Seu Bom Fim, bom dia. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, direto de Ipichuna, na região do Juruá, qual é o motivo da sua ligação. A gente vai tentar melhorar a comunicação com o Seu Bom Fim. Como eu estou explicando aqui, a cidade de Ipichuna passa por um problema muito sério. E aí o Seu Bom Fim, acreditando que a situação poderia vir ao conhecimento público aqui da capital, entrou em contato com a nossa equipe e a nossa equipe de operações e engenharia tentou uma maneira da gente estabelecer uma comunicação com a Ipichuna que está incomunicável devido a um problema de telecomunicações. E a solução encontrada foi essa que a gente está tentando estabelecer nesse momento, o contato com o Seu Bom Fim, que está em um local, em uma área de comércio, que tem um link dedicado de internet e que, por conta disso, consegue estabelecer uma ligação com a gente por meio do WhatsApp. Seu Bom Fim, tudo bem? Conte para a gente o motivo da sua ligação. Tem uma diferençazinha aqui, o Seu Bom Fim vai já falar com a gente, não é isso, diretor? Vamos tentar solucionar aí o problema. Ok, Maral, bom dia. Falando aqui do interior do Amazônia, estou tentando falar com você aqui do SBB, porque o aviatizado, porque estamos já há mais de duas semanas, o sinal da operadora vivo no município de Ipichuna, e o sinal chega em um minuto, ou tem outro, é todo o tempo assim. A internet também é muito precária, o município de Ipichuna está praticamente esquecido de tudo e de todo, do poder público, a justiça, tudo. Nós não temos para quem fazer uma reclamação, não temos um juiz que possamos reclamar, não temos um promotor, ainda temos um delegado de polícia, da polícia civil, mas também quase nem está servindo. O dia inteiro trancado dentro do gabinete, ninguém vê o senhor na rua. A violência disparou a toda por, praticamente é complicado desse jeito. E a prefeitura do município não podemos contar, porque a administração é entregue à família da prefeita, a Guimar Silvério. Se você me perguntar hoje quem são os carros de confiança da prefeitura, eu me passo um por um. Começando pelo secretário de saúde, que é filho da prefeita, Rogério Silvério. A secretária de ação social é filho da prefeita, Quinta Silvério. A secretária de educação é no comando da filha dela também, da Rosinha Silvério. A representação do município aí na capital é entregue à filha da prefeita também, a Lene. E aí, se você for me perguntar quem são os carros de confiança que não estão na mão da prefeita, eu não te digo que não tem nenhum. Não tem nenhum que esteja na mão da prefeitura, porque eu sou irmão do vice-prefeito, meu irmão foi excluído do grupo. Foi excluído do grupo terminantemente. Quando ela viaja, ele não tem autoridade de dar uma requisição nas costas da prefeitura. Ele não tem tudo vetado para ele, e aí ele fica impossibilitado. O município está aí... Tirando a... Tirando a... Aí ele se confia assim, ah, estamos no interior, a capital é muito longe. Quando for chegar no nosso interior, nós já temos feito a festa já. Muito bem, a gente entende que há um problema político e administrativo na cidade. E um reflexo disso é a questão das telecomunicações. O senhor falou que está com um problema sério, a cidade está incomunicável por conta de tudo isso. Explique para a gente. A gente está mostrando, inclusive, fotos que o senhor enviou aqui da Torre da Vivo, da operadora Vivo na cidade de Pichuna, que não fornece de maneira nenhuma um serviço adequado à população. E aí o senhor Bonfim, que está entrando em contato com a gente direto lá de Pichuna, reclama, inclusive, da administração prefeita. A prefeita, segundo ele, transformou a prefeitura em um quintal da casa, né? Na edícula, na extensão da casa dela, porque está todo mundo trabalhando, né? É parente, é aderente, é subtenente da família. É um negócio sério, né? É uma administração paternalista que não funciona mais nos dias de hoje. Isso dá processo. Aliás, quando a gente fala de Pichuna, a gente tem aqui o problema da distância com a capital. A gente está falando aqui de um município que fica na região sudoeste do estado do Amazonas, com cerca de 26 mil habitantes. Está na região do Juruá e que, infelizmente, acaba sendo vítima de toda essa distância que tem com a sede do poder político que é a capital. E o resultado é que o prefeito eleito faz o que quer, faz o que quer, manda, desmanda, e esses mandos e desmandos acabam penalizando a população. Mas eu vou aproveitar para chamar a atenção da Comissão dos Direitos do Consumidor, da Assembleia Legislativa do Amazonas, que pode sim fazer alguma coisa, pressionando a operadora a restabelecer os serviços na cidade de Pichuna. Afinal de contas, ela tem uma obrigação com a população para fazer isso. Agora, com relação às outras denúncias, seu Bonfim, a gente vai encaminhar tudo isso a quem é de responsabilidade apurar. O Tribunal de Contas do Estado está aí exatamente para apurar esses desmandos da prefeita de Ipichuna, que, infelizmente, tem transformado a cidade em uma extensão da sua família. Vamos em frente com o Agora 12 horas e 3 minutos. Está chegando a Marcela Asmar. É dica especial que você acompanha na tela do Agora. Solta aí. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Patrícia Teixeira. Fala aí, Patrícia. Eu sempre tive problemas com varizes. Minhas pernas doíam, uma sensação de cansaço, peso nas pernas. E eu usei alguns cremes para tentar resolver esse problema, mas nada adiantou. Um dia uma amiga minha me falou sobre varicel. Eu comecei a tomar os comprimidos e passar o creme diariamente. E foi ótimo. Agora minhas pernas não doem mais, tem uma sensação de leveza nas pernas. Varicel foi super legal para mim. Viu? Para combater as dores nas pernas, sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado Marcinha, 12 e 4. Uma boa tarde para você que acompanha o programa agora. Sempre bom contar com a sua audiência. De vez em quando esse cuco endoida, meu amigo. Ele começa a cucorear e não para mais. É um negócio sério, né, José? Solta de novo aí. Esse cuco está diferente. Eu acho que deram cachaça em vez de água para esse cuco. Vem comigo aqui. A gente está recebendo hoje nos estúdios da TV em Tempo, o Lucas Santos e banda. Prazer tê-lo aqui com a gente, rapaz. Tudo bem? Bacana, bacana. Apresenta todo mundo aí para a gente. Vamos lá. Esse aqui é o meu sanfoneiro. Felipe Sena é o cara que puxa aí o acordeão aí. Maílson Mendes no baixo. Beleza. Camila nos teclados. Júlio Drons na batera. Os meu back vocal, Daiane e Luquinha. E minha guitarra, Lennon Brandão. Aproveita o som que já está tudo no jeito aí. Leva aquela música bacana sertaneja de qualidade para quem está em casa. Se bora. Acompanhando a gente na tela do Agora Lucas Santos. Se bora. Vamos lá. Que lote hoje. Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. E hoje eu vou beber até o dia clarear. Vem pra minha mesa que hoje é open bar. A noite não tem hora pra acabar. Eu vou dar virote. Eu vou dar virote. É Lucas Santos estourado. Isso aqui é pra quem pode. E pode chamar o Samu que hoje eu vou para a glicose. Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Pra mim você não vale nada. Pra mim você não vale nada. Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras. E hoje eu vou beber até o dia clarear. E hoje eu vou beber até o dia clarear. Vem pra minha mesa que hoje é open bar. A noite não tem hora pra acabar. Eu vou dar virote. Eu vou dar virote. É Lucas Santos estourado. Isso aqui é pra quem pode. Vira o té. E pode chamar o Samu que hoje eu vou para a glicose. É Lucas Santos estourado, isso aqui é pra quem pode E pode chamar o sabo que hoje eu vou para a glicose Simbora!